Fala aí meus amores, tudo bem? Gameplay de Final Fantasy XVI, mano, até o Buddy tá aqui, dá um oi aqui, ó. Alô galera! Ih, eu enrolado, não sei, ele tá puto quando eu levanto ele. Gameplay de Final Fantasy XVI, eles convidaram uma porrada de galera da mídia pra ir pra Inglaterra jogar, pra ir pra Londres jogar. Então tem bastante mídia europeia. Eu achei 45 minutos de gameplay numa mídia italiana, que é essa everyie.it aí, bem legal. E o mais legal é que eles não têm comentários, tá? Jogaram no silêncio. A gameplay está em inglês, a gente não vai entender muita coisa, mas vamos juntos assistir. E já me responde aí, tá ansioso pro Final Fantasy XVI? Eu tô, cara. Eu não terminei o set remake, preciso zerar ele. Na verdade eu vou ter que recomeçar, porque sabe quando você para no meio e aí você perde o fluxo todo? Tem que recomeçar, lembro nada, né? Porque eu zerei lá no 1985, né? E eu preciso rejogá-lo. Sabe que o meu favorito é o IX, tá? Sempre foi. Foi muito marcante pra mim o Final Fantasy IX. Mas é sempre bom o Final Fantasy IX, né? Sempre vem. Eu achei que tá bem bonito, tá bem impressionante. Eu tô assistindo ainda no máximo de qualidade que eles postaram. Tem bastante gameplay, tá? Mas sempre jornalista. É muito editado. Eu gostei deles que eles colocaram a gameplay crua. Eu acho que o melhor jeito de avaliar uma gameplay é a crua, né? Ela é melhor do que comentando, hein? Nossa, como fala esse patife, né? Desculpa. Vou me calar, porque o som tá legal. Só que o que eu falei, os caras não falam nada. Aumentei bem, hein? Quando eu falo, o áudio abaixo. Cês sabem, né? Rolou um cortezinho aí. No mínimo, uma pessoa morreu. Lute. Aí tá ensinando do loot, né? Ô, mano, que da hora, né? Ó como tá bonito esse jogo. Ó o combão. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, tiro, tiro. Tem ali no canto esquerdo e inferior também, comandos pro Companion Lobo, né? Que aliás, tá irado aquele lobo ali, né? Grande destaque, não sei como o Bunny ainda não tá latindo pra ele. Aí tem Seek, Hill e Havage. Deve ser mordida, cura e garras. Irado, né? Nossa, que da hora, né, mano? Tá bonito, né? O personagem parece que tá flutuando, não parece? O jogo tá previsto, se não me engano, pra junho ou julho desse ano. Então, não há uma versão final, né? Ele parece que tá andando flutuando, o personagem. Parece que tá. Nossa, tá muito bonito, mano. Olha isso. Tá bonito pra vocês, que nem tá bonito pra mim. Tá muito bonito, cara. Encontrando itens. Só precisa ler todos os menus. Tem um tutorial de encontrando itens. Aí o pessoal lê. Quando você encontra o item... Ai, que bom. Detalhes. Charging Eicos. Aperte L2 pra ciclar pelos icons. Aí tem uns cooldowns ali. Aí você pode escolher o icon, confirmar pela cor do ponto e fazer. Os icons, pelo jeito, são esse negócio que tá embaixo de mim aqui, ó. Ele tá usando verde-verde. O que que isso quer dizer? Eu não sei. Ali no L2, claramente, summons, né? Eita. Eita. Ó, um cortezinho aí na gameplay, hein? Já, bicho. Muita vida, velho. Opa. Acertando os inimigos quando eles estiverem no chão. Reduza o medidor de vontade. É tipo aquela postura, né? Que tem ali embaixo, ó. E o bicho fica staggered no chão. Fica tomando bônus. Muito numerozinho pulando na tela, né? Que é bem Final Fantasy mesmo. Oi, quanto mais ele bate, mais o multiplicador vai aumentando. Peraí que o bairro quer ir embora. Eu queria coçar o cu, sabe? Ele ficou pro chão assim, daquela raspadinha de cu. Bicho muito resistente, né, mano? Staggered Damage. Interessante, interessante. É meio louco assim, né? O próximo... Hoje, em específico, quando eu tô vendo esse gameplay aqui. Não sei quando que esse vídeo vai parar, mas enfim. É... Eu tô hypado pro... O Wulong, né? Que tá saindo agora. E anunciaram a DLC do Elden Ring. Ou seja, eu quero rejogar o Elden Ring. E aí tem um charme, né? Na dificuldade desses jogos. Que é a questão do... Do ataque ser muito impactante, né? Então você bate, machuca muito. Você toma porrada. É... Você morre, né? Então, enfim. Aquele combate mais... É... Digamos assim, mais... Mais cruel, né? Um negócio... Um combate mais pesado. Mais decisivo. E aí, quando a gente vai pra um RPG muito... Número subindo. Eu estranho um pouco a princípio. O combate tá irado, né? Tá lindo. Tá lindo. Nossa, que da hora de ver a espada... Em chamas ali. Fireballzinha. Tá com duas barras ali de... De sumon, né? Imagino que seja isso. Cinemática e gameplay. É porque eles fizeram por sessões o vídeo? O que diabos aconteceu aqui? 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 Eu estava esperando você. Espero que não tenha esperado muito. Duplo ou não duplo? Bom... Vamos conversar, então. Bom, se você queria conversar, então vamos conversar. Não estou entendendo muito bem o diálogo, não. Volte, vamos trabalhar juntos. Imagine quanto podemos criar juntos. O mundo em que a gente pode criar. Você precisa de mim? Seu rei precisa de mim. Estou construindo um novo mundo. Só não o seu. Esses sonhos do diabo são tão trocados como as suas promessas são falsas. E eu não quero nenhum parte dele. Você vai ver o que acontece com ele. Você vai ver o que acontece com ele. Você não sabe o que acontece com ele. Você não sabe o que acontece com a lojalidade? O Lip Sync é uma trama legal aí. Eu não estou entendendo muito bem, mas parece que ele usa você. Você não sabe nada de mim, Mr. Dolphys. Você está certo. Eu não tenho nada mais. Eu não tenho nada mais. Ou o que você quer. Eu só sei o que você dizia. Que você está cansada de correr. Que você só queria ser livre. Free de tudo. Você não me mentira então. Então, o que mudou? O que você fez pensar que você tinha que sacrificar quem você era para conseguir o que você queria? Sacrificação? Eu uso meu talento para minha vantagem. E você me diria que há desculpa nisso? Se não há desculpa, então, por que você se sente tão desculpa por você? Uma conversa desculpa, Sr. Comandante. Eu era uma foda para acreditar que você poderia ter mudado. A única pessoa que eu sinto desculpa por é você! Eu não posso fazer isso mais. Eu não posso fazer nada mais. Eita. O design desse personagem é desculpa, né? Se você pudesse estar entre nós e seu sonho... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ai, Sadolphus! Ahahahah! Ahahahah! Stand by, Clive. Caraca, que isso, velho? Vamos Vamos Isso, cara, todo Cara, a hora que meu olho foca no protagonista é muito legal, né, mano? Eu queria dizer que eu acho que também tem um pouco de vibe, tá ligado? Eu não sei se eu tô na vibe pra esse combate mais lento Eu não sei, óbvio, o controle na mão é completamente diferente, né? Às vezes é um jogo desinteressantíssimo, né? Um combate mais interessante de assistir, mas jogar Que você sente cada comando, que você sente cada porrada entrando, né? Que você sente uma responsividade, né? Pô, aí às vezes é outra pegada, né? De olhar, assim, eu preciso ser honesto com vocês que A princípio não é um negócio que eu falo Nossa, queria jogar, tá ligado? Gente Eu quero porque é Final Fantasy, mas assim Se não fosse Final Fantasy, eu tivesse vendo Eu ia falar, pô, que da hora Mas eu não sei se ia ser um negócio que eu ia falar Não, para tudo que eu quero jogar, tá ligado? Ah, o áudio, a trilha Animal, né? Animal, animal A luta foi longa, velho Porque teve até um corte no vídeo pra matar Olha, e focou em um só Caralho, que aflição de não usar Summon, né? Esse combate é muito bonito, velho Olha o fogo, mano Animal, né? O que é isso? Suparna e cheirada Slam assassinadas Tem os espólios do combate Subiu de nível Gosto muito do estilo visual também Chegamos aqui quando era muito novo ali, né? Aquela época de Jogo de feirinha, tá ligado? Mano, eu adorava Final Fantasy, mas tá maluco Me deixava maluco, mano Os menús, tá ligado? Nunca joguei os classicão, tá ligado? Aqueles de 8-bit, tá ligado? Nunca joguei Dizem que são bonzons, né? Ih! Foi de F Foi de Arrasta Pra Cima Foi de Comes e Bebes Foi bater a porta onde o sol não bate É o visual do jogo irado, né? O layout da armadura Das armas, né? Tudo isso é É muito único, né, mano? Boss Fight! O pessoal separou uma parte aí de Boss Fight Ah, que já vem direto Mas que engraçado, né? Já é contínuo Ih! Eu esperava mais do velho homem É a segunda vez que você vence minhas irmãs Seus talentos são raros Você sabe o que eu quero Ele pediu alguma coisa que ela tem aí E falou que deixa ela em paz Aí ela falou Você já deu like no vídeo do Patife? Quem não dá like nesse vídeo No qual ele Dubla Em tempo real Vai sofrer Ela falou isso mesmo Juro pra vocês Grupo 6 Oh, agora é a Boss Fight mesmo A Benedita Eu gostei que o layout da barra de vida dela e dele serem assim, né? Como parece um jogo de luta, né, mano? E ela machuca bem, ó Tomou um daninho ali Servido Ó Caraca, mano Da hora, hein O duelo É irado, mano Que tensão do cacete Staggered Quem já aprendeu lá Que é quando a barra de Ó Que isso, cara? Fase 2 E achei fácil, né? Depois que ele deu Staggered nela lá Que ela ficou no chão Acabou a luta, né? Ó Efeitos Olha o lobo Olha o lobo Não mataram o lobo, né? Ai, ele deitadinho ali Nossa, uma fênix down nele Uma hiper pote Uma super pote Ou qualquer coisa, cara Ó as potes ali, ó Poção Poção de força E poção de pele É... Pele de pedra, né? Deve aumentar a resistência Ai, gente Eu quero spoiler Eu quero saber se o lobo viveu, velho Senão eu não vou nem jogar esse jogo Já estou avisando Antecipadamente Se esse lobo morreu Acabou, tá? Não vai ter Final Fantasy XVI Aqui nesse canal Que combo, caralho Staggered Agora vai Ó a vida, ó a vida, ó a vida Olha a barrinha de vida dela, tá? Da Benedito Ah, até que não baixou tanto não, hein? Mal O Staggered dela já está no talo ali, hein? Voltou, voltou 4k de dano Caralho Boa boss fight Boa boss fight Uia Isso aí é bem tosco, né? Puta bagulho foda Daí você tem um momento pra apertar R1 Caralho Que tapa, hein, mano? Uia Ah, agora Finalmente eu vi ele usando ali Não é Summon, não, né? Isso aqui é Summon, né? Por isso que vem as asas ali da Fênix Pelo que eu entendi, né? Não é Fênix, né? Tem outro nome Ih, os fãs de Final Fantasy vão querer me matar agora Ah, vale Toa Oh Ah Ou Que Ah 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 1 1 1 e a a a a a a a a Precision Dodge Tem o Dodge Preciso Aí você não toma dano A galera foi de Fire, não foi não sei o que nem me matar Mas é que eu lembro dos nomes antigos Tipo, Summão do Fogo eu lembro que era Ifrit Ifrit, não era um negócio assim? Hoje em dia não é mais, né? Eu não sei Fazer o que, né? O Lobo voltou! Toma, agora ele vai de base Agora já era, agora é É, nada! Queria reafirmar que teremos Final Fantasy 16 aqui nesse canal, tá? O Lobo voltou O Lobo só vai na jugular, meu irmão! Staggered, hein? Caralho, irado, né? Irado, irado Rasgou, rasgou, rasgou Ah, eu falei, Fênix vai entrar lá mesmo, ó Fênix Shift, lá embaixo Não é o Summon ainda, ué Tô confuso, guys E o Lobo, velho Da hora Nossa, que animal, velho Que jogo, nossa Que bonito, né, mano? Essa boss fight é legal, hein, mano? E tá aí uma boss fight uns 15, 20 minutos, né? Porra, irado Hum, pegou, hein? Tome Não deu nada de dano, não Olha o Zeca Tá legal, mano, tá legal pra caralho isso aí A música é... Caraca, que da hora, né, velho Eles pegam sempre a sonorização clássica, né? E atualizam ela e tal Mas, tipo, é a mesma É a mesma Irado, irado Olha como você conseguiu Ele falou A resposta é simples Ele lutou por algo que ele acredita Ela, cala a boca Você deveria estar morto Nós jogamos seu jogo Agora me diga Onde ele está O que você é? Onde ele está Onde ele está Oh, lobinho Oh, lobinho There you are Escontro Eu não sei o que é isso Eu não faço ideia do que é Escronto É Escronto Aqui é bonito, né? Italiano, acho Não Dá vontade de falar assim Escronto Encontro com o Titã Será Caralho Caralho Parece que eles Aquele maluquinho Que usava o capuz Do Kingdom Hearts Aqueles maluquinhos Lembra? O que é isso? Jogar no Kingdom Hearts Jogar no Kingdom Hearts Eu adorava também Kingdom Hearts era a mistura, né? De Final Fantasy E o universo Disney Lindo, tá? Vale a pena jogar Eu estou aqui Exaltar Torgo Não se preocupe Nós Você está esperando isso Nossa, que bonito, velho Caraca Olha as texturas, mano Onde ele foi? Nossa, que da hora, mano Passou a minha sensação De que o personagem Está flutuando Nossa, está cheio de animal, velho Que foda, né? Tudo me pega Menos o combate com o Minion Acho que foi a única coisa Que eu meio que fiquei meio É, a Boss Fight Achei bem legal A Boss Fight Achei bem legal Eu acho que ele tem que subir, hein? Eu acho Ai, os pés encaixam direitinho Na escada, mano Que da hora Você me chamou Por que? Não, não, não Garuda Garuda Onde está ele? Onde está o dominante? Onde está o dominante? Não este momento Agora vai, olha o dano Olha o dano como vem É legal porque, ó, tá 1.20 1.30 O bagulho vai ao meio 1.40, 1.50 Nossa, e agora A pessoa já tá manjando, já trocou 15 vezes ali a árvore de habilidades 13k de dano Pra não vender sempre Números altíssimos, né Aerial Blast Olha o design da garuda Que foda Maluca atirando o rainho Tornado bate, ele sai voando Caralho, que da hora, mano As cenas impressionantes De fato Impressionam no jogo, né Olha a bicuda no chão Apanhou, hein Staggered, é agora, hein Tem que finalizar essa luta agora Vai Vai Delicinha de ataque, hein, mano Viagra 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 Nossa Ai 4K900 numa espadada no ordeu Cara, da hora, né Eu não sei, eu fico meio Mixed feelings, assim, né Um jogo que eu teria que pegar e Regaçar, tá ligado? 10 horas por dia, você ia demorar um mês pra zerar ele Mas parece ser bem legal, né, mano Visualmente falando Não tem muito o que questionar, né De fato, é muito do estilo de jogo que a pessoa curte ou não É bastante coisa pulando na tela Muito número e tal Eu, de novo, não sei como tá de localização Em português, né Então gostaria de De vê-lo em PTBR Não dá pra saber, né Let you stand in my way Ih, caralho Ah, era a Ifrit aí, ó Ah, eu acertei, velho Sou muito fã de Final Fantasy Sou muito Final Fantasy Ah, a Ifrit tá dentro dele Caralho Gente, aconteceu Assim, é um jogo de 200 horas Apesar que esse não é tão longo, né Eles disseram Mas ainda assim, é um jogo de 200 horas Que aconteceu tudo Na gameplay antecipada da galera Que isso, cara Clive Clive Cara, que da hora Agora virou a Ifrit, garoto Pai o jogo de luta de novo A barrinha, ó Nossa, que foda Ih, olha Cada Ifrit tirando 10k Que isso, velho Que loucura Agora eu tô morrendo de vontade de jogar, guys Me pegou, hein Me pegou, me pegou Preciso dizer que me pegou Que loucura Smash the button, filho. Vai. Ó. Caralho, o boss tem 800 mil de vida, o boneco tem mil, né, velho? Cada 500 que ela deu ali, arrancou um teco de vida. Ele dá 10 mil e não faz nada. Olha, 26k, não faz nada. Tapa, né, mano? Tapa, né, mano? Tapa, né. É bonito de assistir, não é? Nossa. Tapa, né, mano? Tapa, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? De onde está saindo esse dano, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Deu 200k de dano. Acabou a brigação. Bom demais, né? Que isso, velho? A gente deve estar no finalzinho aí da gameplay. Deve ter acabado, inclusive, aqui mesmo. E aí? Gostaram? Eu gostei bastante. Agradecer o FIAIA por ter colocado aí a gameplay completa, né? Sem comentário. Acho que ainda não. A gente só quer saber se o lobo está bem, né? O lobo tem que estar vivo. Se não, eu não vou jogar. Acho que ainda tem mais, hein, mano? Tá, nós já estarão num paradigio. Ah, pronto. O bagulho não para de escalar, mano. Que doideira. Acabou. Mano, o bagulho escalou até o fim, velho. Que isso, mano? Que isso? Enfim, gostou? Deixe seu like, se inscreve aí no canal para mais conteúdo. O lobo terminou vivo, então a gente vai jogar. A não ser que ele solte em outra coisa que o lobo tenha morrido, né? Aí a gente não joga. Me deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Aliás, o que vocês acham no geral de Final Fantasy, né? Acho que eu nunca trouxe nada de Final Fantasy aqui no canal. Então vai ser legal saber o vídeo de vocês, o que vocês acham. Fechou? É isso. Deixe seu like aí se curtiu. Nos vemos na próxima. É nóis. Um beijo. Até lá. E tchau.